O cara não corre, o cara é um gordo. O que você tem que encontrar gordos, cara? Eu não entendi. Ele não corre, gente. Opa, parece que alguém ia jogar C4, não é mesmo? Parece que alguém tomou o Leon na fuça ali, não é mesmo? Sim. Olha, legal jogar pistola, né? Sim, cara. Ah, não, cara. Eu tentei centralizar a mira ali, mas... Ai, ai. Ah, não, farelo. Nossa, cara. Ah, alguém te tomou o Leon na fuça aí, gente. Não, é mesmo? Não, não, não. Calma aí, velho. Pô, mano. Pô, não, mais não? Oh, calma aí, mano. Pô, só matei dois, mano. Vale, segue pontuação. Vale as últimas. Se você conseguir pegar... Ah, beleza. Não falou nada. Então não usa, então. Não usa nada, então. Ah, valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou. Ah, não acredito que eu fiz isso. Não acredito, velho. Tome. Eita. Com licença, toma aí. Ah, droga, velho. E morreu. Olha, Pedro. Quase, velho. O bagulho explodiu na minha frente. Não sei como eu não morri. Na verdade, parelo. Morri. Droga. Morri. Nossa, velho. Eu usei o Red Jack. Eu vi, eu vi você renascendo. Foi atrás de você, só que foi de boa. Ó, legal essa habilidade. Opa. Puxa, que caralho. Morre não, cara? Dá licença aí, rapazinho. Pode usar, sim. Não, não pode não, não pode não. Não pode, não pode. Pode usar, ué. Não, cara. A gente falou que não podia. Quem disse? Quem disse que não podia? Não, cara, não. E não vai, é não é sniper. Pode ir, eu tô comendo pesado. Não, não usa não, cara. Não usa não, não usa não. Eu não vou usar, pode ir embora. Nossa, eu só ouvi os passinhos, cara. Não teve nem como. Ah, não acredito, mano. Pô, velho. O nosso vive. Ah, agora matei. Ah, é, você tá de reject. Ah, eu morreu de novo. Mano, eu tô com reject, meu amigo. Ai, padrão. Puta, que pariu. Minha foto, eu tô andando. O que é? Minha foto. Puta, eu tô que pariu. Dá licença, eu tô dando fora daqui, cara. Bosta. Tendei o jibre e morri à toa. Ué? Ué. Gostou dessa individade? Burro. Até que é burro. Ai. Ah, você tá invisível, desgraçado. Agora que eu entendi. Caralho. Eu tô na fuça, então. Você tá usando vida, eu ainda não tô zoando, velho. Mentira. Ué, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se eu vi certo. Calma aí, você não é afetado por esse... Pelo fogo? Não, que eu tava... Eu podia estar na outra parede, entendeu? Eu acho. Eu só acertava sim. Nossa, que pistola foi essa aí. Nossa, que pistola foi essa aí. E aí, cara. Eu ainda não sei, dentro dele voou. Nossa. Ah, velho, se eu puder... O cara tá jogando de controle turbo, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, tô pegando a fuça. Morre. Toma. É controle turbo, não se preocupe. Nossa, velho. Quem me matou? Mentira que você varou tudo isso. Nossa, velho. Tá um calor. Mais um calor. Foda-se. Pegue, mano. Ah, tá invisível, miserável. Olha, cara. Filho da Kangas, para você na minha frente. Vai, só o trevo na casa do cacete. Vai te fuder. Isso aí é coisa de meio a dois, velho. Não, Pedro. Ouvi seu passo. Mas nem deu, cara. Nossa, só dá pra ouvir os tecos, velho. Vai reviver, desgraçado. Opa. Eu não vou, não. Não. Ah, e aí? Agora eu perco um negócio na minha reviva? Ah, beleza. Vem, vem, tô. Mentira, não varou, cara. Mentira, não, 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 não. Nossa, matei duas. Corre. Não, Pedro. Ah, velho. Morre. Ai, 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 ai. Santana, acabe com ela. Ai. Que merda, hein? Todo dia tem... Ai. Porra. Um minuto. Tempo. Morre não, diabo. Ah, Pedro, calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Vamos conversar. Vamos conversar. Nem sei o que eu tô fazendo, cara. Tô jogando os bagulhos tudo aleatório aqui, mano. Toma. Ah, valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou. Ai, tá nas minhas costas. Ferrou. Ah, velho, eu tentei dar coronhada. Nem deu, velho. Nossa, eu tô morrendo mais que o Batman, velho. Morri mais que o Batman. O que mais morri, velho? Não acertei um tiro, mano. Burrice, cara. Burrice. Quem vai ser a final? Quem vai ser a final? Nossa, aparelhinho. Você te mata e empata o jogo, você acredita? Matei! Nossa! Ah, cara, eu matei muito lindo, cara. Não, vocês vão ver no vídeo o jeito que eu matei, cara. Não, vai ter até replay, cara. Vai ter até no... Cara, vai ter replay, mano. Empata o jogo, sacanagem. Isso foi na minha cabeça, né, mano? Não, cara. Vocês não... Você não viu o jeito que eu te matei, farelo. Não, cara. Replay, replay, cara. Caralho, que bom. Voltei para o treinamento. Nossa senhora. Tchau, tchau. 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 Tchau.